E aí e olha aí as caramuelas o primeiro pé que a gente consegue aqui produz com qualidade Olha o tamanho dessa Caramba ela com força meu filho Olha aí E aqui as penosas Vai invadindo aí Diga aí botar meu povo Botar meu povo Vamos pegar um ovo Um ovo Peraí tem um ovo aí Ovo de Diga aí Diga aí Diga aí